A empresa que você vai conhecer nessa reportagem se destaca pelo rigoroso padrão de qualidade desde a seleção da matéria-prima até o atendimento pós-venda. Conheça melhor essa empresa. O segmento náutico, assim como os carros, é outra paixão de muitos brasileiros. E para atender esse público com qualidade, variedade e excelência, a Goiânia Náutica, que já está no mercado há 18 anos, abriu uma nova loja. Agora mais ampla, climatizada e com uma extensa gama de produtos que atende a todas as idades, desde criança, que precisa de uma atenção especial com a segurança, até os adultos iniciantes ou experientes, pescadores e amantes dos esportes náuticos. A Goiânia Náutica também trabalha com manutenção e conserto de barcos e motores, tudo realizado por uma equipe especializada e conta ainda com uma assessoria personalizada para te ajudar a escolher o barco ideal para atender a sua necessidade. Venha conhecer a nova loja da Goiânia Náutica e descubra tudo o que você precisa para aproveitar ao máximo a sua paixão pelo mundo náutico.